Nós vamos ao vivo agora conversar com a secretária municipal de saúde de Três Lagoas, a Maria Angelina Zuc, porque gente, conforme a própria senadora disse, nós estamos falando aqui diariamente a situação da Covid aqui no estado, ela é preocupante, Mato Grosso do Sul já ultrapassou a taxa de leitos disponíveis para Covid-19, a taxa de ocupação já ultrapassou 100%, é sobre este assunto que a gente conversa agora com a secretária aqui de saúde para saber a situação do nosso município. A gente quer agradecer a secretária por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, a secretária está lá na sua Secretaria de Saúde, a nossa equipe, o Alfredo, o Edinho está lá também com o nosso link e é assim que nós vamos bater um papo hoje com a secretária. A quem a gente agradece, bom dia secretária e eu já começo perguntando, como está a situação da Covid-19 em Três Lagoas? É preocupante ou não? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Eu quero dizer que ela não é preocupante, é superpreocupante, ou seja, no momento que o Brasil atravessa o nosso estado em Três Lagoas não é diferente. Neste momento nós estamos vendo um crescimento do número de casos, estamos vendo parte da população que não colabora, que insiste em sair de casa, que insiste em ficar aglomerado no período diurno, no período noturno. Nós voltamos à situação do início da pandemia, lá no mês de abril e maio. O que eu quero dizer é que este momento agora é crítico, agora é o momento de ficar em casa quem puder, sair somente se necessário, uso de máscara o tempo inteiro, desde a hora que você sai da sua casa até o seu retorno. Evite frequentar os ambientes que estão aglomerados, na hora da compra, na hora do seu lazer. Pois é, secretária, e como que está a situação em Três Lagoas? Hoje nós já ultrapassamos mais de 3 mil casos confirmados desde o início da pandemia, é claro que a maioria já está recuperada, a maioria dos pacientes, mas semanalmente a gente tem registrado um aumento de casos em Três Lagoas. Hoje qual é a situação de casos confirmados no nosso município e também de pacientes internados no hospital? que acho que a maior preocupação hoje é essa questão da ocupação de leitos. A gente tem visto aí na capital que já não tem mais leito, a situação lá é preocupante. E aqui em Três Lagoas, como que está a ocupação dos leitos? Vamos por partes. Quando nós observamos o boletim, nós temos que estar atento em números de pessoas que estão com a doença ativa. Por exemplo, hoje nós temos mais de 500 pacientes ativos e esses pacientes, eles podem precisar de internação hospitalar. Por isso que nos preocupa, porque acima de 500, hoje nós estamos com 10 leitos de UTI, os 10 leitos estão ocupados. Temos equipamentos disponíveis que deixamos lá no hospital, equipamentos que foram comprados pelo município, mas neste momento o hospital está com dificuldade para a contratação de profissionais. ao longo da pandemia, esses profissionais têm trabalhado extenuantemente 24 horas por dia. Eles também estão estressados, cansados, alguns adoeceram e deformam que não conseguem repor as equipes. Então, não adianta nós termos os leitos disponíveis se não tiver equipe para assumir esses leitos. O Estado está com os leitos todos comprometidos, ou seja, hoje a situação da assistência é mais crítica do que no início da pandemia. E, em contrapartida, a gente vê a colaboração da população menor do que estava há alguns meses atrás. Estamos vivendo um período festivo, culturalmente as pessoas se reúnem, mas este momento crítico que nós estamos vivendo não é o aconselhado, Ana. Pois é, secretária, a senhora falou aí dos leitos. A gente até mostrou no gráfico aqui, do boletim epidemiológico, a ocupação de 100% dos leitos particular e também do privado aqui em Três Lagos. A senhora falou de 10 leitos, mas no início da pandemia, não eram 30 leitos que estavam disponíveis no hospital? Exato. O hospital tinha disponível 30 leitos, o Ministério da Saúde habilitou esses 30 leitos, sendo que neste período todo só foram utilizados 10. Vencendo a habilitação, hoje existe uma nova metodologia para novas habilitações. Ela é realizada em cima de leitos ocupados, de forma que neste momento nós temos 10 leitos ocupados e estão disponíveis esses 10 que estão ocupados. Nós temos, além desses 10, 30 equipamentos disponíveis no hospital. Se eles forem utilizados, também serão habilitados, ou seja, serão pagos o seu uso. Qual é a dificuldade neste momento? O hospital não está conseguindo profissionais para montar novas equipes. Certo, secretárias, mas só para a gente entender. A senhora está falando aí, tem 10 leitos, 10 estão ocupados. Vamos supor que uma pessoa precise de um leito hoje. Não teria um leito de UTI para a Covid para atender esse paciente? Vamos colocar o décimo primeiro? Sim, existe, só que ele vai ter uma limitação, porque não adianta colocar dentro do hospital no leito. É preciso ter toda uma equipe para esse atendimento. E é esta a dificuldade que o hospital está encontrando neste momento. Então, é claro que se chegar ao décimo primeiro, décimo segundo, ele consegue acolher. Estes pacientes ficam, em média, 25 dias internados. Tem paciente que fica até 60 dias ou mais internados. Então, não é que você tenha uma rotatividade rápido para desocupar estes leitos. Então, é esta hoje a nossa maior preocupação. A gente pode dizer, secretária, que falta leitos em Três Lagoas hoje também, embora tenha esses equipamentos, que a senhora já falou, mas não tem equipe. Então, hoje a gente pode dizer que a situação aqui, ela é complicada também em Três Lagoas, né? Exatamente. Essa nossa maior preocupação está justamente na assistência hospitalar. Não adianta ter equipamento sem equipe e não adianta ter equipe sem equipamento. Exato. E quanto ao Ministério, a liberação de recursos? Porque inicialmente veio recursos para isso. Hoje tem recurso, o Governo Federal tem disponibilizado. E por que que teve um período que o Ministério da Saúde, o Governo Federal, mandou desabilitar estes leitos, secretária? Não só aqui, como em outros municípios. Ele não mandou desabilitar, eram contratações, habilitações que tinham tempo de habilitação. Eram de 90 dias. O Ministério mandou todo esse recurso antecipado. Aqui, nós, dos 30 leitos, só usamos 10. Não foram contratadas outras equipes, somente para atender 10, que é a equipe que tem até hoje. E já vocês não previam, secretária, uma segunda onda, um aumento de casos de Covid? Não seria necessário ter mantido toda essa estrutura desde o início? Bom, essas habilitações, elas são feitas pelo Ministério da Saúde. Como não houve a ocupação destes leitos, não só em Três Lagoas, como você bem disse, em nível de Brasil, o Ministério, então, mudou a logística de habilitação, porque todos os municípios receberam esses recursos antecipados. Secretária, e agora, quanto a essa questão da vacinação, que é o que todos esperam, aguardam com bastante expectativa? A gente viu, por exemplo, a Prefeitura de Campo Grande já anunciando a compra de vacina. A gente sabe que ainda precisa aguardar a aprovação. Enfim, é uma questão nacional do Ministério da Saúde. Mas e aqui em Três Lagoas? Vocês já têm um planejamento para isso? Já têm recursos disponíveis? Como que está essa questão? A questão da vacinação, Ana, ela vem realmente para nos dar um acalento, vamos dizer assim. Mas não estão disponíveis as compras para prefeituras e estados. Até o momento, a negociação com o Ministério da Saúde é que será um consórcio entre países e toda essa venda, segundo a própria fala do ministro, será feita para o Ministério da Saúde. Aqui o nosso prefeito pediu que procurássemos informações e realmente nós recebemos como resposta que ainda não está aberta a questão de vendas. Até porque ainda não foram apresentados à Anvisa para que sejam liberados. Está certo? Mas a proposta do Ministério da Saúde é que toda a questão da vacinação vai sair pelo PNI, Programa Nacional de Imunização. Secretária, ainda voltando a falar sobre essa questão de internação no hospital, hoje Três Lagoas está recebendo pacientes de outros municípios, né? Sim, existem do SUS, cinco pacientes internados aqui de Três Lagoas e tem cinco pacientes que vieram de outros municípios. E a Secretaria de Saúde, em parceria com o hospital, secretária, vocês pretendem buscar uma alternativa para essa falta de profissionais, porque caso tenha necessidade de habilitar mais leitos, vocês já chegaram a conversar com o hospital sobre isso, de que maneira o município pode colaborar? Nós estamos tendo reuniões constantes com o hospital, inclusive ontem também, e eles estão buscando de onde poderão estar completando essa equipe, e nós também estamos solicitando para outros municípios as indicações de profissionais que possam estar disponíveis para atender aqui em Três Lagoas. Mas sabemos da dificuldade, porque o problema está no Brasil como um todo. Exato, é por isso que a gente diz que não é o momento de relaxar, a pandemia está aí, falta leitos não só em Três Lagoas, em outras cidades, Campo Grande, no Brasil, afora, a gente tem noticiado aqui, tem visto no Noticiário Nacional, pessoas morrendo todos os dias por Covid-19, tem aqueles que infelizmente ainda não acreditam na pandemia, eu sempre falo que às vezes é preciso chegar próximo a você, próximo a algum familiar seu, para você acreditar, né? Enquanto isso, infelizmente, tem aqueles que continuam se aglomerando, não tomando os cuidados necessários, e a pandemia continua fazendo vítimas. Secretária, e nesse assunto, nesse quesito, como que fica a situação aqui em Três Lagoas com relação ao decreto estadual? Porque em meio a essa pandemia, ainda tem aqueles que solicitaram, né? Uma flexibilização no horário do toque de recolher. Como que ficou essa questão? O governo do Estado vai flexibilizar o toque de recolher ou não? Diante dessa situação, o governo do Estado não se pronunciou até o momento, mas nós estamos cumprindo este decreto, até que se tenha uma posição ao contrário. E o próprio comitê também, nós teremos nova reunião agora, e a gente vai voltar à discussão, não só da questão do comércio, como outras situações também, Ana. É possível, secretária, o município voltar atrás do comitê de algumas atitudes, de algumas flexibilizações que foram feitas por conta desse aumento de casos, secretária? Exato, porque tudo aquilo que está flexibilizado, de acordo com o comportamento, com a evolução da doença, eles estão sendo avaliados semanalmente, e em razão disso, se necessário, poderá haver restrições. Está certo, secretária. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo, deixar os nossos microfones abertos para as suas considerações finais, para que a senhora possa passar uma mensagem para a população, diante de tudo isso que a senhora disse, dessa ocupação de leitos, já falta-se leito em Mato Grosso do Sul, e os casos só aumentando. Exato. Nós queremos deixar, nesse momento, o alerta, mais uma vez, para toda a nossa população. É momento de ficarmos restritos às nossas casas, fique em casa quem puder, só sair realmente com segurança, frequentar ambientes onde não tenham aglomeração. Natal não é somente comprar presentes, ele tem um outro significado, que é o nascimento do menino Jesus. E, neste momento, é sobre isso que devemos refletir. É um momento de agradecer. Estamos todos vivos. Faltam tão pouco para a gente atravessar este ano. A gente conclama a população. Vamos nos cuidar, cuidar uns dos outros. É fácil. Nós já sabemos de cor o que precisa fazer. Evitar aglomeração, usar máscara e a higienização para podermos nos proteger uns aos outros. Obrigada, Ana. Um bom dia a todos. Agora, eu vou fazer. Obrigado.